Dorival, boa noite aqui no meio, raiz da Simplício da Gol. Quando você chegou nos primeiros jogos, você falava muito sobre o momento da equipe, que era o momento de resgatar a confiança, de entender o que estava acontecendo, que os resultados não vinham, o desempenho era ruim. Hoje o Flamengo vem em uma crescente muito boa, muitas vitórias seguidas, grandes atuações como essa aqui na Arena Corinthians. O momento é outro. Hoje, Dorival, Flamengo, a gente pode dizer que briga forte pelos três títulos que disputa ainda nessa temporada? Olha, eu acho que o momento está começando a se consolidar. Ele ainda não é outro. Vai depender muito da nossa postura, da nossa reação daqui para frente. O que o Arrascaeta falou é uma coisa interessante e importante. Se não acreditam naquilo que está sendo passado e desenvolvido pelo treinador, você acaba ficando no meio do caminho. Eu fico muito satisfeito porque todos os comportamentos pedidos, todos os posicionamentos que são necessários, toda a agressividade, isso tudo foi sendo trabalhado aos poucos, isso tudo está começando a gerar resultados. Eles estão vendo que atuações dentro daquilo que está sendo trabalhado, está sendo pedido, solicitado, e que eles estão fazendo com dedicação e com muita determinação, acabam revertendo um processo e começam a gerar boas perspectivas. Nós temos um campeonato brasileiro de recuperação, nós estávamos na 13ª ou 4ª posição, não me lembro bem, e estamos começando a buscar alguma coisa melhor. Nos dois campeonatos seguintes, nós temos reais chances, naturalmente, mas nós temos que ter a consciência que serão jogos muito complicados, como o Atlético lá fora e com o Corinto semana que vem dentro da nossa casa. Todo cuidado é pouco, tudo em aberto, disputas aí com certeza muito francas, agora são grandes equipes, que se respeitam, que sabem do potencial e da capacidade de cada uma, e eu não tenho dúvidas que teremos novamente dois grandes jogos que definirão a equipe que passará às fases seguintes. Aqui, boa noite, senhores. Arrascaeta, por que vocês compraram a ideia do Dorival? E, Dorival, como fazer, o que você fez para esses caras comprarem a sua ideia? Olha, a gente está em um momento difícil, não é? Ele chegou num momento complicado, um time nosso, pela qualidade que tem, sempre tem que estar brigando por coisas importantes. O vestiário nosso, com certeza, é muito bom, mas precisamos de um cara que viera e voltasse a dar essa força para nós. Então, como falei, no dia a dia, a gente começou a acreditar nas coisas que o treinador passou, e aos poucos fomos evoluindo, com certeza, quando você ganha, o ambiente vai ficando ainda melhor. E a gente está em uma fase crescente, e temos que continuar do mesmo jeito que a gente chegou até aqui. Eu acho que quando você assume o comando de uma equipe, primeiro você tem que buscar um norte para essa equipe. isso que eu falo, eu sempre, eu quero tirar aqui, nada do que eu fale, eu vá fazer uma comparação em relação ao trabalho anterior, eu quero deixar bem claro isso, porque tudo que você, de repente, fale aqui, farão uma abordagem em relação ao trabalho anterior. Não, eu respeito todo o trabalho, toda a condição, toda a situação que é apresentada, quando você assumir um clube, você tem consciência daquilo que está assumindo, do momento que a equipe esteja vivendo, daquilo que você tem a necessidade de fazer. Então, eu respeito muito aqueles que aqui estavam, e nada é de uma maneira comparativa. Você tem uma ideia, você tem um norte, você dá esse norte aos jogadores, você mostra isso em vídeos, em mensagens, em movimentos, e, ao mesmo tempo, você trabalha isso no campo, no dia a dia. Esse é o trabalho tático, o trabalho do dia a dia. É natural que, em um campeonato maluco, como o que nós estamos, as dificuldades em se trabalhar uma equipe, elas são muito grandes, vocês sabem muito bem disso. Mas, todo o tempo possível, ele é aproveitado nesse sentido, em fazermos trabalhos posicionais, táticos, para que os jogadores assimilem aquilo que você deseja. E eles perceberam que tinha coisas muito positivas. Ajustes nós fizemos, naturalmente, no posicionamento de um, de outro, principalmente no da Rascaeta, que é um atleta de altíssimo nível, e que, se jogar da maneira como vem jogando, se sentindo como ele tem sentido com o passar dos jogos, eu não tenho dúvidas que ainda coisas muito boas acontecerão, e, da forma como isso vem sendo construído, todos os jogadores participando dessa reconstrução, acaba acontecendo de uma maneira muito mais clara e direta, pela capacidade e qualidades que a nossa equipe possui. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Nós abordamos todos os aspectos possíveis para que buscássemos uma melhora. E isso, graças a Deus, vem acontecendo. Eles vêm acreditando, as coisas vão se abrindo, e, de repente, voltemos a ter atuações como as que nós estamos apresentando. Espero que mantenhamos tudo isso, porque a essência do futebol é um futebol bem jogado, é um futebol competitivo, é um futebol agressivo, como tem acontecido com o Flamengo, que, independente de quem vá a campo, tem mantido a mesma postura, a mesma determinação e a mesma busca por grandes resultados. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.